Água fria da Ribeira, água fria que o sol aqueceu, ver a aldeia, traz a ideia, roupa branca que a gente estendeu. Três portretes, uma vental, sete bronhas e um lençol, três camisas do estômago... Foi como muito gosto de receber o convite do Sr. Nuno Esporte em participar nesta homenagem Flores para Bítimas. Foi uma grande senhora que muito nos honrou e prestigiou todas estas freguesias e conselhos de saloio. Eu, dentro daquilo que é o mais dos meus conhecimentos no mundo do cabal, dos bulgos, vou dar tudo o meu melhor para conseguir o dia 16, ir de casa dela, onde ela nasceu, ao lugar onde ela está executada, e continuar entre nós, para portar mais uma homenagem a essa grande senhora que foi Beatriz Costa. Iremos dançar o Adarinho Saloio e vamos fazer uma adaptação à Aldeia da Roupa Branca, que foi uma das músicas que lançou muitos espetáculos. Faço o convite a toda a população da freguesia Sérgio Estevão das Gabais, freguesias vizinhas e todo o conceito de marca, para estar presente no dia 16 de dezembro, na homenagem a Beatriz Costa. E a freguesia deu ao rol! Tens que esqueça de uma tensão, sete de troitas e um enteol, tens que a vida do encheval, e a freguesia deu ao rol!